Boa tarde, gente! Boa tarde, meninas e meninos! Tudo bem? Tudo jóia? Como que vocês passaram aí o nosso final de semana? A nossa semana toda, né? Na verdade. Como é que vocês estão? Estão todos, todas? A luz está ruim. Melhorou, será? Deixa eu ver. Essa luz aqui é meio capenga, ela. Oi, Aline Mozinho! Oi, Josete! Tudo bem? Boa tarde! Tudo ótimo, graças a Deus! Oi, Cândida! Boa tarde, tudo bom? Meire Moraes, boa tarde, parabéns! Obrigada, Meire! Um beijo! Gente, aqui em São Paulo está muito frio hoje. Nossa! Oi, Solange! Oi, Isabel! Oi, Supremo! Tudo bem? Edilene, parabéns, minha querida! Obrigada! Obrigada, Edilene! Um beijo! Aline Mozinho, parabéns! Felicidades! Muitos anos de vida! A gente calhou do meu aniversário, cai bem no dia da live, hein? Que legal! Oi, Isabel! Tudo bem? Rosemary, Tatinha, Sueli, Ruth Lanzi, Jaqueline, Lídia, Isabel Dias, boa tarde! Eu estou bem, graças a Deus! Sueli Bonilha, terminando um ciclo, né? Terminei um ciclo de 365 dias ontem e ganhando a oportunidade de ter mais um ciclo de 365 dias para escrever mais uma página da minha vida, né? Mais um ano aí que está começando para mim hoje, né? Dia 18. Oi, mãe! Tudo bem? Oi, Supremo! Obrigada, Maria Ingrácia! Um beijo! Elaine Nani, um beijo! Edneia! Lídia, obrigada! Obrigada, mãe! Obrigada! Gente, eu estou morrendo de frio! Oi, Rose! Um beijo para você, minha cheirosa! Obrigada, viu? Obrigada, Edilene! Cheirosa, um beijo! Ruth Lanzi, obrigada, gente! Obrigada! Muito obrigada mesmo! Lídia, obrigada! Gente, todo mundo que está escrevendo lá no meu Face, no meu Insta, muita gente mesmo, nas minhas duas páginas, no meu grupo. Agradeço grandemente as mensagens de carinho, né? As mensagens aí de prosperar, né? Seja próspera. Então, eu estou muito feliz mesmo com todo esse carinho que vocês estão mandando para mim, as energias boas que vocês estão para mim. Minha pele está até boa hoje, olha só! Pele, cabelo, está tudo bom hoje, graças a Deus! Oi, Adina Taquerama! Minha cheirosa, um beijo! Manda um pouco, mãe, porque aqui em São Paulo está tudo nublado, está um frio, está um dia esquisito. Gente, eu primeiramente quero agradecer a vocês, né? A live hoje vai ser uma live rapidinha, né? Porque eu tenho alguns compromissos e... Quero agradecer a vocês, logo no comecinho da live, porque senão depois eu começo a chorar e eu me borro toda e não vai ficar legal. Por todo esse tempo aqui, né? Com vocês, são cinco anos, agora em setembro, dia 1º de setembro, eu aniversario mais uma vez, porque eu vou aniversariar aqui na Supremo. Cinco anos de Supremo, gente! Quando eu cheguei na Supremo, eu acho que tinham 5 mil inscritos na página, se eu não me engano. E aí, vieram todas vocês, né? Junto comigo. E aí, hoje a gente se tornou essa grande família que é a Supremo Fios hoje. Antigamente era até novelar, ainda usavam o nome de novelar, que é o nome da empresa, né? Da fábrica. E agora se tornou o Supremo Fios. Tenho muita honra de fazer parte deste time, vencedor deste time, que só prosperou, graças a Deus, né? Cresceu bastante. Então, eu tenho muito orgulho de ter dado alguns pitacos e alguns fios, né? Pro seu Edson. Ó, seu Edson, vai nesse aqui, que esse aqui vai ser sucesso. Vai nesse aqui, que esse aqui vai ser sucesso. Então, eu sempre tive essa liberdade muito grande com a Supremo. Então, eu estou muito feliz. Porque assim, a Supremo, gente, ela é uma empresa, mas sempre me tratou como se eu fosse realmente da empresa, da família mesmo, né? Então, quero agradecer demais ao presente que vocês me mandaram. Viu, o Supremo chegou hoje junto com os meus recebidos. Gente, eu ganhei um, mas um cartãozinho muito lindo. Eu conheço essa letra, essa letra é da Gabi. Eu vou ler pra vocês que a saúde, a paz e a alegria estejam ao seu lado, especialmente ao longo deste dia. Sua presença e sua colaboração são fundamentais para o sucesso da Enovelar, que é a Supremo. E em um dia especial como hoje, é nossa satisfação desejar a você tudo de bom, com carinho, família e Novelar Supremo. Gente, é só essas palavras de reconhecimento, pra mim, já seriam o bastante. Porque assim, você ser reconhecido pelo trabalho que você faz, é uma coisa que não tem, não tem dinheiro que paga e não tem, sabe? O carinho de vocês, nada paga isso. Nada, 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 nada. Já estive em TV, já estive em programa, já estive em tudo. Mas o carinho de vocês comigo, da Supremo, comigo, gente, não tem dinheiro no mundo, nada paga isso. Então, eu sou muito grata mesmo a Deus, por ter me colocado na Supremo, que é uma família pra mim, né? E eu ganhei, gente, olha que lindo que veio. Veio o meu amassadinho, Gabi, mas chegou, tá? Olha, gente, que delícia. Vou me acabar. Olha que lindo. Olha o tanto de... Ai, gente, tô de bom. Meu Deus do céu, que eu vou me acabar. Vou degustar tudo, viu, Gabi? Dê aí um muito obrigado, o meu agradecimento aos nossos, né? Nossos chefes, seu Rafael, seu Rodrigo, seu outro Rodrigo, né? O seu outro Rafael e o seu Edson também, que é a... Ai, deixa eu pegar um lincinho aqui pra limpar meus olhos. Que é aí o nosso chefe querido, né? Então, agradeço demais a vocês, né? E a vocês, meninas, que estão sempre comigo, que vieram de todos os rumos aí, de onde eu vim, estão aqui comigo até hoje. Espero que fiquem comigo até hoje, né? Hoje, gente, eu escolhi uma peça rápida, fácil, mas que vai fazer super diferença na vida de vocês. Na vida não, né? No crochê de vocês. Por quê? É uma peça pequena, rápida, mas que vocês podem utilizar para... É... O imã de geladeira, aplicação em bolsas, né? Que agora vai começar já, já a primavera. Então, ao invés de vocês colocarem somente flores, dá pra vocês colocarem também o que eu vou trazer hoje. Vai ser uma live rápida, como eu disse. Vai ter brincadeira secreta? Vai ter brincadeira secreta. A gente toca aqui, com a boca cheia d'água pra comer esses montes de bombom, mas eu vou me segurar. Deixa eu tomar aqui um golinho d'água. O fio que nós vamos utilizar hoje, gente, é o Sênior, tá? Aquele fio de polipropileno, que toda crocheteira começa com ele, né? Então, assim, é um fio maravilhoso e nós vamos utilizar ele, tá? Eu vou virar pra gente ver o que a gente vai fazer hoje. Olha, já temos 110 olhinhos aqui, olhando a gente, que venham mais 110. Chamem as amigas, chamem aí, né, as colegas, chamem todo mundo pra participar da nossa live de hoje. Ah, gente, estou fazendo 46 anos, muito bem vividos, né? Com alguns percalços no caminho, porque a vida da gente, de ninguém, nem a minha, nem a sua, nem a de ninguém, é perfeita. Tive alguns problemas de saúde, que todo mundo sabe, me acompanham, sabe como que é a minha vida. Mas, tô aqui, né? O que importa é isso. Ó, vou virar, deixa eu pegar a pecinha aqui. Deixa eu virar pra vocês verem, peraí. Ô, meu Deus. Apertei o botão errado, meu pai. Agora sim. Ó, gente, eu vou dar um zoomzinho. Olha que bonitinha. Essa borboletinha, pra vocês fazerem como se fosse aí um imã de geladeira, que eu não tenho nenhum, nada que grude aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Opa, minha calculadora. Ai, deixa eu ver se gruda aqui. Ai, não gruda. É, eu não tenho nada que grude aqui, mas esses imãs aqui redondinhos, gente, ó, vocês encontram nos armarinhos, tá? Se você não tiver esses imãs redondinhos, eu utilizei um lacinho invertido pra fazer o, né, a... Como é o nome disso da borboleta? A antena da borboleta, tá? E é bem simples, gente. Utilizei, então, essa daqui, tá? Esse tom aqui, tá? Não, foi esse, não. Foi esse aqui. Foi com dourado. Foi com dourado, tá? E utilizei o rosa, que parece um rosa meio neon, né, muito bonito. Olha que lindo. Na tesoura, exatamente. Mas vocês são demais, gente. Vocês são demais. Na tesoura, isso mesmo. Obrigada. Meu telefone não tá travado, não, não, gente. Porque eu tô assistindo a live aqui no outro telefone, ó. Ah, o seu telefone tá travado, Jucineia. Ô, meu Deus. Então, gente, olha aí. Olha que bonitinho. Isso, antena. Olha que gracinha. Chamem as amigas, né? Chamem aí as vizinhas. Vamos chamar todo mundo pra gente fazer essa borboletinha, que é super fácil, rápida e vai render. Você pode fazer aí o kitzinho com três, você pode fazer lembrancinha, você pode fazer aí um montão de coisas com essa borboletinha. Pode aplicar no chapéu, pra praia, nos biquínis, pode aplicar também aí nas bolsas, gente. Então, muito versátil. Ai, meu Deus, que vontade de comer chocolate. Ai, 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 meu Deus. Eu vou tirar esse negócio aqui, senão não vou conseguir dar aula. Ó, e a gente vai usar então. Eu vou usar a Senior com brilho. A Senior rosa com brilho. Uma agulha número 1,75, tá? Lá, no rótulo da Senior, cadê, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Tem aqui, ó, agulha de 2mm. Porém, gente, ó, 100% propileno. Esse azul atlântico, coisa linda. Tem tex de 355,500 metros, tá? Está escrito pra você utilizar a agulha número 2, tá? Mas, eu uso a 1,75, porque o meu ponto nem é muito apertado e nem é muito aberto. Então, a 1,75, pra mim, com a linha Senior, fica aí bem legal. Vamos utilizar, então. Aqui, se você tiver pistilo, gente, eu até tinha pistilo aqui esses dias, mas eu não sei. Eu fiz uma arrumação no meu ateliê aqui, coloquei umas... Umas prateleiras e não sei onde foram parar meus pistilos. Se você tiver pistilo, gente, é aquele negocinho que parece um cotonetinho e tem a pontinha perolada. Se você tiver aquilo, põe aquilo. Se você não tiver, você improvisa com o que você tem. Então, eu vou utilizar aqui um lacinho na cor rosa. Se você for fazer na cor azul, você põe na cor azul. Se você não tiver, você põe na cor branca e assim vai. Vou utilizar uma meia pérola. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Vou utilizar uma meia pérola. Se você quiser colocar uma pérola inteira, ou uma meia pérola menor, ou uma meia pérola de... Vou usar essa meia pérola aqui, ó. Que ela é diferente. Ela é cheia de coisinha, tá? Aí, se você tiver... Gente, vou dar uma dica pra vocês. Se vocês quiserem comprar, tá? Os ímãs, eles vêm assim, redondinhos, ó. Pacotinho, tá? É super baratinho. Aí saiu a minha live. Não sei por quê. Esse outro meu telefone aqui tá meio doido, né? Então, deixa eu abrir ela aqui de novo pra acompanhar. Então, ó. Você compra... Esse pacotinho vem um monte, um monte, um monte. Aí dá pra você fazer o quê? Pacotinho com três borboletinhas. Dá pra você fazer uma borboletinha só também na linha Amigo ou na Iris Fashion. Então, no branco pra fazer... Branco com amarelo, branco com rosa, branco com azul pra fazer... É... Pra maternidade, lembrancinha de maternidade. Gente, dá pra fazer um monte, um monte, um monte de coisa, tá? Então, vamos aprender a fazer a borboletinha. Então, vamos usar a meia pérola, o nosso lacinho invertido, a agulha 3,5. Vamos utilizar também um esqueiro, tá? Cuidado aí, vocês, meninas, para não queimar o dedinho. Dá pra usar a cola quente também, né? Mas eu vou usar a minha cola de silicone. Deixa eu ver onde que ela tá aqui. Que eu usei ela ontem. Aqui. Gente, essa cola de silicone, desde os primórdios, quando eu recebi, acho que o primeiro recebido da Supremo, eu ainda tenho essa cola que é muito boa. Então, um esqueiro, cola de silicone. E, gente, se vocês não tiverem condição de comprar esse ímã redondinho, bonitinho, não tem problema. Sabe aqueles homens que arrumam geladeira? Eles jogam isso fora. Isso é ímã também, tá? O que vai na borracha da geladeira é um ímã, tá? Na porta da geladeira, ó. Então, você pede lá pra ele, moço, tem como se eu me vender ou se eu me dar, ó? E esse aqui dá pra você cortar do tamanho que você quiser, ó. Já fica até grudado na... Tá vendo, ó? E é a mesma coisa, gente. É o mesmo efeito. Então, se você conhecer alguém que conserta geladeira, vai lá e pede pra ele, corta, faz os quadradinhos bem bonitinhos e utiliza também, tá? Faz o mesmo efeito. Então, bora lá, gente. Aprender a nossa borboletinha que vocês vão usar pra tudo. Deixa eu deixar aqui um ímãzinho já. Separadinho. Se você quiser fazer na Iris Fashion, faça. Se vocês quiserem fazer na Iris, façam. Se vocês quiserem fazer na Amigo, façam. Mas não deixem de fazer, tá ok? Então, vamos lá, gente. Gente, eu tô morrendo de frio. Ah, e uma tesoura pra gente fazer os acabamentos e uma cola de silicone, né? No caso aqui, eu tô usando a de silicone, mas você pode usar cola quente também. Vamos lá? Vamos pegar aqui, então, a nossa linha com brilho, tá? Essa daqui é a Senior com brilho. Ela tem com brilho e sem brilho, tá, gente? Já fiz muito com esse ímã de geladeira. Exatamente, gente. Se der pra vocês pegarem aí, né? Se derem pra você de presente, é ótimo. Deixa eu pôr nossa borboletinha aqui, ó. Deixa eu ver se ela fica aqui, voando aqui no galho da planta. Ficou, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos começar com o anel mágico. Deixa eu virar a luz, né? Pra baixo. Porque... Fica com essa luz na minha cara, eu não sei o porquê. Aí, agora sim. Ó, nós vamos começar com o anel mágico. Eu vou subir três correntes. E mais duas pra serem aí o nosso espaço. E vamos fazer mais sete pontos altos dentro desse espaço. Duas correntinhas para separar. Um ponto alto no espaço. Duas correntinhas para separar. Um ponto alto no espaço. E vamos fazer aí por oito vezes, né? Já contando com as três correntinhas que nós fizemos no começo. Supremo, quero agradecer a caixa aqui. E depois eu vou mostrar para as meninas. Agora não, mas amanhã provavelmente. Gente, a linha Fábula da Supremo. Que é aquela linha de viscose. Gente do céu! Tô apaixonada! Já tô até vendo, viu, Supremo? Um trabalho para usar a linha Fábula para a semana que vem. É lindo, lindo, lindo. É lindo! Gente, tem cada cor linda! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Duas correntinhas, né? Para separar. Ó. Ai, minha boca não para de encher de água quando eu vejo esses bumbum misericórdia. Ó, vamos fechar aqui o nosso anelzinho mágico. Já fiz as duas correntinhas para separar. Vou pegar aqui na terceira que eu fiz, ó. E já vou fazer um pontinho baixíssimo, ó. Aí, eu já venho aqui, gente, para não desmanchar. Eu já corto, né? Eu dou um nozinho na minha borboletinha. Aqui atrás, ó. Do nosso anel mágico. Dou um nozinho normal, ó. Porque aqui também vai ficar dobradinho, tá? Então, não tem problema. Mas eu já gosto de ir finalizando para não desmanchar. Porque essa linha, ela desmancha fácil, ó. Eu faço só assim e aperto aqui, tá? Aí, agora, nós vamos fazer a segunda carreira. Tá? O tex dela é quinhentos... É, trezentos e cinquenta e cinco, tá, gente? Ela tem quinhentos metros. Ó, aí, eu vou entrar agora aqui nesse meio. Peraí, que ela... Ó, tá vendo como ela desmancha fácil? Ó, desmanchou o pontinho que eu fiz aqui. Mas a gente refaz, ó. Vou entrar entre um ponto alto e outro, ó. E vou fazer uma... Um pontinho baixíssimo. Vou subir três correntes, ó. E dentro desse mesmo espacinho, eu vou fazer mais um pontinho alto. Tá dando pra ver direitinho, gente? Tá, né? Ó. Bora subir, né, gente? Vamos? Ó, duas correntes pra separar. Dentro de cada espacinho entre um ponto alto e outro, eu vou fazer dois pontos altos e duas correntinhas para separação, tá? Vamos fazer isso por oito vezes, gente. Supremo, se a gente chegar em 250 olhinhos, ao invés de dois produtinhos da Supremo, a gente pode dar três, só porque hoje é meu aniversário. O áudio tá ruim, gente? Ué? Ó, dois pontos altos e... Duas correntinhas. Se eu acho normal, Tina, então, é no celular dela, né? Ó, gente, façam essa borboletinha pra treinar já, pra fazer nas bolsas, né? No que vocês puderem aí, porque ela é muito bonitinha, ela é muito delicadinha. Deixa eu cortar esse, essa... Hein, Supremo? Opa, podemos, gente, podemos. Deixa eu só tirar essa... Essa... Gente, depois eu vou mostrar pra vocês o fio Encanto. Eu tô encantada de verdade com esse fio. Ah, meu Deus do céu! Agora ninguém segura, hein? Você que gosta de fazer aquele acabamento perfeito, com aquela linha brilhosa, linda, maravilhosa, de viscose. Eu vou até pegar uma pra eu deixar aqui, porque eu sou dessas, eu não aguento esperar. Eu, ai, eu sou muito ansiosa. Vai, vou mostrar pra... Olha, eu tô vindo aqui no meu quarto, porque a caixa tá em cima da minha cama ainda, que eu não consegui tirar pra arrumar, mas eu vou mostrar pra vocês que coisa... Gente, que coisa mais linda. Ai, ai, meu Deus do céu, tô tão emocionada. Gente, eu vou mostrar pra mim uma outra cor, que vocês vão se apaixonar junto comigo. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha isso, gente. Olha a sábula. Gente, olha isso! Essa aqui é a cor rosé. Olha, gente, que coisa mais linda! Olha a outra cor que veio pra mim, que foi a bege. Não deu tempo das meninas mandarem pra mim todas as cores, mas tem cores lindas, gente. Olha isso, você que quer aí, que gosta de fazer o seu acabamento com brilho, agora temos! Temos, gente, temos! A Supremo tem! Tem, Supremo tem! Gente, e olha essa cor do predileto, que eu amo esse barbante, gente, de verdade, eu faço muito tapete com ele. Olha esse salmão neon, gente! Olha pra isso! Gente, olha aqui, que isso! Supremo, que isso? Me responda! Que cores lindas, gente! Que linda! A sábula é maravilhosa! É linda, muito fofinha, dá vontade, não dá vontade de abrir, dá dó de abrir, porque olha só que lindo que é o... Olha, todo delicadinho, gente! Eu já tinha visto a foto, né? Mas ela, assim, ao vivo, gente, olha que lindinha! Parece uma fadinha, parece uma coisinha de fada, gente, é muito linda! Olha isso! Parabéns, Supremo, parabéns mesmo por mais essa conquista, mais esse fio lindo aqui pra gente! Vamos continuar, então, a nossa barboleta, gente! Então, a gente tá fazendo o que aqui? Dois pontos altos, né? E duas correntinhas para a gente fazer aí... Olha, são três... Hoje, se a gente chegar em 250 olhinhos, nós vamos ter aí três presentes na hora do nosso... É... Da nossa pergunta secreta, gente! Então, bora compartilhar, bora chamar as amigas? Marca as suas amigas aqui na nossa live! Ó, terminei! Vou puxar aqui um ponto baixíssimo e vou cortar já o fio. E aqui, como eu falo pra vocês, eu já gosto, né, de finalizar e já queimar aqui pra ela não escapulir, gente. Que eu tenho medo de escapulir e desmanchar. Que legal mesmo! Ó, põe um foguinho, bem pouquinho, e já põe pra baixo, tá? Ó, agora, eu vou começar a fazer... Poxa, deixa eu deixar essa cor tocar... Vou começar a fazer com a rosa, gente. Ó! Bora, gente! Se chegar em 250 olhinhos, tem três presentes pra vocês! E nós estamos fazendo essa borboleta lindinha, que dá pra vocês fazerem várias coisas com ela. Ela aqui tá como um imã de geladeira. Mas dá pra você fazer lembrancinha, dá pra você fazer... É... Pra fazer na bolsa de verão aí, de primavera, nas suas bolsas, aplicação em tapete. Gente, dá pra fazer aí mil coisas, né? Com... Ai, Juliane tá dizendo aqui, eu quero tudo! Gente, tá... Olha, todo mundo tá querendo a fábula, gente. E aí, eu já não vi a hora de chegar. Ó, eu vou pegar aqui, em qualquer espacinho, tá? Eu fiz um nozinho, ó. E vou fazer um pontinho baixo, ó. Aí, vou laçar a minha linha, já vou passar pra cá, ó. E vou fazer dentro de cada um desses espacinhos, oito pontos altos. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito. Venho aqui, entre um pontinho baixo e outro, e faço um ponto baixo, ó. Já tenho uma asinha pronta. De novo, laço a minha linha, venho aqui, na próxima, mais oito pontos altos. Dois... Três... Opa! Ela escapola, gente. Cuidado! Um, dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito. Mais uma asinha pronta. Venho aqui, entre um ponto alto e outro, faço um ponto baixo. Próxima asa. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Eu vou fazer uma bolsa pra mim, e vou colocar as minhas borboletas, porque eu quero uma bolsa de borboleta. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis... Sete... Sete... E... Oito. Mais uma asa pronta. Opa! Vem aqui, entre um ponto e outro, faço um ponto baixo. Próxima asa. Oito pontos altos. Gente, e vai ser assim por oito vezes, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Acompanhem também, gente, o Instagram da Supremo, tá? É arroba Supremo Fios, lá o Insta da Supremo. Quem quiser também acompanhar o meu Instagram, é arroba... Keila Spano Crochê, Keila com Caio, dois L's, Spano com L, é... Com dois L's, Spano com S mudo, crochê com T no final, tá? Tá lá, eu, hoje, né? Todo mundo colocando lá, parabéns. Ó, já temos a metade da borboleta pronta, gente, ó. Tá? Bora, gente, bora compartilhar. Cadê o povo que não fala, ninguém, ninguém... Vocês têm que compartilhar e voltar pra live, porque senão a gente nunca vai chegar em 250 não, viu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito. Né? Aí, eu venho aqui e um ponto baixo. Um, dois... Gente, lista de materiais agora somente no começo da aula, tá? Quer ficar antenada, ligadinha aí no sorteio, a lista de material a gente passa no comecinho da aula, tá? Quatro, cinco, seis, sete e oito. Aí, eu venho aqui, ó, no meio dos dois pontos altos e mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Três, sete, oito. Eu me lembro que quando eu comecei a crochetar, gente, que apareceu essa linha de polipropileno, eu fiz tanta coisa com ela. Tanta coisa! Era tanta coisa! O imã, lurdinha, você compra ou no armarinho, tá? Que ele vende, onde vende linha, vende o imã, tá? Ou, se você tiver um amigo, como eu disse, que conserta a geladeira, aquela... A porta da geladeira da gente, ela só fecha porque ela tem esse imã dentro, ó. Então, você pede aí, se você tiver algum amigo, né, que trabalhe com conserto de geladeira, pede o imã da porta da geladeira pra ele, ele vai te dar. Ele é bem compridão, assim, você corta em pedacinhos também. Já utilizei bastante imã de porta de geladeira, viu, gente? Antes de aparecer esses todo bonitinho, todo redondinho, já usei bastante imã de porta de geladeira pra fazer trabalho, viu? E dá super certo também, porque você pode até cortar um pouco maior pra ficar mais segura a sua borboleta, tá? Isso, se você for usar a borboleta pra fazer o imã de porta de geladeira, né? Senão, você pode usar a borboleta pra fazer aí, lembrancinha, como a gente falou, né, um monte de outras coisas. Bom, aqui, já terminei com o oitavo ponto. E vou vir aqui, ó, onde eu comecei. Vou puxar um ponto baixíssimo, mais um baixíssimo, e vou cortar aqui o nosso fio. Ó, ela fica assim, uma florzinha, gente, ó. Tá? Tá subindo, meu povo, tá subindo! Verdade, Marise, se você tiver uma... Só se você tiver uma geladeira antiga aí usada, pode tirar, né? Mas eu já, nossa, já trabalhei tanto com o imã de geladeira, gente, antes de aparecer esses, né, todo cheio de boniteza, todo bonitinho, todo isso, tudo daquilo. Nossa, eu já usei muito, e não me envergonha de falar não, porque era o que tinha na época, né? Olha como fica bonitinha, gente. Ó, pode ser uma florzinha? Pode ser uma florzinha, mas a mágica tá aqui, ó. Ó, você dobrar, e ficam quatro pra um lado e quatro para o outro lado, ó. Se você quiser colar, gente, utilizando a própria linha aqui, ó. Né? Igual eu fiz, ó. Pego aqui, e já colo a borboleta, ó, que ela não solta, porque essa linha não solta, tá? Você pode, eu já colo ela assim, ó. E aí, aqui, nós vamos passar aqui a nossa cola de silicone. Também, viu, Jusciane? A Jusciane deu uma dica jóia aqui, viu, gente? Aqueles ímãs que os entregadores de gás entregam, isso mesmo. Dá até pra cortar e fazer dois, né? Porque são grandinhos, ó. Eu coloquei ele do avesso mesmo, tá? Ó, pra ficar, ó. Aí, aqui, eu coloquei uma meia pérola pra ficar, assim, mais bonitinha. Então, gente, dá pra usar pra fazer, aí, ímã de geladeira, pra vocês darem pras suas clientes, chaveiro, também dá, tá? Dá pra fazer, aí, as lembrancinhas, dá pra fazer tanta coisa, gente, tanta coisa, tanta coisa. A gente só dá, só ensina, né? Agora, pra que que vocês vão usar, aí fica a critério de vocês. Olha aí, belezinha? Ó, nossa borboleta prontinha aqui, ó. Estamos chegando em 250? Estamos chegando em 250? Será que vai chegar? 280? Bora, gente, bora ganhar três presentes da Supremo. Olha que lindinha que ficou. Uma graça, gente. Olha, 282, vai chegar, Supremo. Hoje, a gente vai dar de presente três produtos da Supremo. Vamos lá, né, gente? Vamos lá. Quem quer ganhar três? Gente, obrigada pelas palavras de vocês aqui, né? Eu também amo um borboleta. Acho que hoje eu tinha que fazer uma borboleta, né? Que a borboleta nasce lá uma lagartinha, né? Aí, vai pro casulo dela, fica lá quietinha e depois nasce aquela coisa linda que é uma borboleta, né? Então, é bem isso mesmo que eu tô sentindo hoje, renascendo, né? Bom, gente, a gente não chegou. Então, vamos fazer a nossa brincadeira da pergunta secreta. Deixa eu pendurar essa outra aqui, ó. Nossa, as borboletas. Ah, o ímã, gente, o ímã. Eu vou colar um desse aqui pra vocês verem que também dá certo, ó. Deixa eu ver só o lado que ele cola aqui na tesoura. É esse. Ó, o ímã. E esquecendo do ímã, que é o principal pra fazer um ímã de geladeira. A gente precisa de um ímã, né? Ó, aí, a gente agora vai fazer a brincadeira das... Da... Aí, ó. Tá vendo? Eu fazia assim, gente. Quando não tinha aquele ímã redondinho, eu fazia assim, ó. Ó. Olha aí. Que legal. Ha-ha! Então, a gente agora vai fazer a nossa pergunta secreta, tá? Valendo aí dois produtos da Supremo. Podemos dar três Supremo hoje? Quantos compartilhamentos nós tivemos aí? Comissão. Ai, que frio, gente, que tá aqui. Cruzes. Gente, esse rosa tá lindo. Mas se vocês pegarem essa fábula aqui, rosê, na mão. Olha, é incansável de olhar. O rótulo. Tudo ficou perfeito. O fio ficou lindo. Jesus, muito lindo. Deixa a Supremo me responder se a gente dá os três, né? Que hoje é meu aniversário. Oi, Edilene. Diga, meu bem. Vamos ver. E vai ser uma pergunta super difícil. Já vou avisando, hein, gente. Vou avisando que vai ser uma... Imagina, Márcia. Tô aqui pra isso toda segunda-feira. Graças a Deus. Deixa eu ver o que a Supremo me responde. Gente, que frio. Cruzes. 391 por enquanto, né, mãe? Obrigada, gente. Obrigada. Tô esperando a Supremo responder se a gente pode dar dois ou três. Só que eu acho que eu tô com um delay também, né? Por quê? Nossa, aqui tá um frio, um tempo feio, tudo nublado. Deus que me perdoe. Supremo diz que sim. Obrigada, Dulce. Pode ser três. E aí, gente. Então, presta atenção na pergunta que eu vou fazer agora pra vocês. É uma pergunta super difícil. Não é... Não é no seu celular, pra quem chegou agora, né? Não é no seu aparelho, é neste aqui. Não importa se vai aparecer primeiro o valendo, se você vai escutar o valendo primeiro, se vai aparecer o valendo depois. O que importa é a resposta correta abaixo do valendo neste celular aqui. Então, vai aparecer aqui, Supremo Fios, valendo, sou eu. Aí, embaixo, a pergunta correta, a resposta, a primeira resposta correta é a que vale, tá bom? Então, são três produtos hoje. Vamos para a pergunta que não quer calar. Gente, eu fiz, então, a nossa borboletinha, né, com o nosso fio da Supremo, o Sênior, com brilho. E usei sem brilho também, né? Mas, o que eu gostaria de saber, gente, é... Qual foi a linha que eu mostrei pra vocês agora que a Supremo acabou de lançar? Qual é o nome da linha que a Supremo acabou de lançar? Valendo! Olha o meu valendo aqui, ó. Olha o meu valendo aqui, quem vai ser a primeira? Campos Ariela. Campos Ariela. Deixa eu só conferir. Campos Ariela. Dá uma olhadinha aí, Supremo. E depois foi a Antônia Nascimento, porque a Sônia respondeu 1,75, tá? Dá uma olhadinha aí pra ver se a Campos Ariela já ganhou aí nos últimos seis meses. Se não, quem... Se a Campos Ariela ganhou nos últimos seis meses, aí vai ser a Antônia Nascimento. Dá uma olhadinha aí, por favor. Gente, eu tô com muito frio. Ui! Deixa a Supremo lá fazer a... Ó, Campos Ariela tá aqui. Depois, tem a Sônia que respondeu 1,75 e depois tem a Antônia que respondeu o Fábula também. Gente, esse fio vai ser um sucesso. Esse fio vai ser um sucesso. Deu no dia 15 de fevereiro. Então, vamos passar pra Sônia Oliveira, gente. É porque, assim, aqui tem uma regra, tá? Ô, Sônia de Oliveira não. Antônia Nascimento. Dá uma olhadinha aí, Supremo. Por favor, Antônia Nascimento. Porque, assim, gente, a gente dá chance pra todo mundo participar. Como tem gente... Tem gente que não tem delay, né? Na internet, então, responde mais rápido. Então, tem gente que não tem uma internet com a velocidade tão boa. Então, a gente também, fazendo esse esquema de 6 em 6 meses, a pessoa só poder participar do sorteio de 6 em 6 meses, a gente dá a oportunidade de outra pessoa também poder ganhar. Então, dá uma olhadinha aí na Antônia Nascimento, Supremo. Não foi dessa vez, Campos Ariela, você ganhou em fevereiro, mulher. Tá bom? Vamos dar a chance pra outra coleguinha. Obrigada, Edilene. Vamos ver a Antônia. E eu aqui segurando o celular. Ai, 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 Antônia. Que rufem os tambores pra Antônia, ó. Antônia, ó. Foi a Campos Ariela, ela ganhou em fevereiro. Depois foi a Sônia Oliveira, que foi 1,75. E agora Antônia Nascimento. Vamos ver, Antônia. Comissão Julgaramentista está lá. Né? Ai, gente, que frio. Antônia, Antônia ganhou. Ei, Antônia Nascimento. Entra em contato com o pessoal da Supremo, tá? Tá aqui sua resposta certinha, fábula. Entra em contato com o pessoal da Supremo, tá? É, lá em mensagem, lá na página. Em mensagem, tá? Que você ganhou aí o kit com 3 presentes da Supremo hoje. Êêêê! Gente, pra terminar a live de hoje, não poderia terminar de um modo diferente. Não é. Vou escolher aqui um desse aqui, que eu não sei do que que é, tá, Supremo? Mas vou experimentar um do meu presente que eu ganhei. Sensacional, sensacional. Ai, meu Deus. Vamos acabar. Gente, um beijo. Muito obrigada pelas palavras de carinho de todos e todas. Aqui no Face, lá no Insta, nas minhas páginas, no meu grupo. Alguém perguntou, no meu grupo é Clube do Crochê e fã clube da professora Kelly Hispano, tá? É isso. Muito obrigada, Supremo, por esse carinho todo. Nos vemos ainda na próxima segunda, se Deus quiser. Gente, e reflitam. No dia do aniversário de vocês. Traidora! Quem mandou você estar longe? Minha mãe! Vocês têm sempre... Hoje eu tô abrindo um ciclo de 365 dias, que eu vou poder escrever uma história totalmente diferente, né? São mais 365 dias que Deus me deu de presente. Então, muita saúde e paz para vocês também. Tudo o que vocês estão me desejando, gente, de coração. Que vem em dobro e em triplo para vocês, tá bom? Um beijo, minhas cheirosas, minhas queridas. Um beijo, Supremo. Obrigada mais uma vez. Gente, até segunda! Aproveitem o dia, aproveitem a semana e o final de semana. E a gente... Ah, gente, eu tô de estampa de oncinha, né? Eu tô esperando, viu, Supremo? O meu braço desinchar para poder pôr a camisa da Supremo, que não cabe ainda. Ainda tá com dois centímetros a mais do que o outro. Pra quem não sabe da trombose, né? Então, um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, gente!